Vamos mandar um modão pra você, puro brasileiro! Sou o Brasil as primeiras picadas, meu polar é de dente de bicho, trago no discurso pendurado, meu penacho arrastando no chão e por todo o sertão sou guerreiro aflamado. Garoeira fez minha aldeia bem distante da povoação Vou meu lar para minha floresta, a caça e a pesca é minha profissão Sou ligeiro no ar que fecha, garanto minha vida segura No perigo sou forte e valente, se fico doente as raízes me curam Quando acaba repica os tambores, os guerreiros a irem caçar Sou o primeiro a correr pela mata de noite e de dia sem medo de errar Com meu corpo não sente cansaço, quando em luta as feras enfrento São vencido em minhas forças, fruta, carne, peixe e fruta é meu alimento Quando a noite chega eu me deito com uma esteira estendida no chão Esperando o dia amanhecer faço alto plano na minha oração Toda a raça dos caiapós vir aqui chegaram primeiro Me orgulho desse país e me sinto feliz ser por um brasileiro E aí Obrigado.